Era Alexandre Nogueira, mais uma vez com vocês, faz um tempinho que a gente não posta nada, então hoje eu resolvi postar, tô aqui no Hotel Transamérica, logo bem pertinho ali do Expo Center Transamérica, Transamérica Expo Center na verdade, onde hoje tá acontecendo o e-commerce Brasil, o Foro do E-commerce Brasil, na verdade começou ontem, hoje e amanhã, tá? Quem tiver a oportunidade, sensacional evento, tá muito bacana, tem muito expositor, tem uma estrutura fantástica, alimentação completa, organização, palestras sensacionais, tá certo? Muito bom mesmo, eu tô passando aqui na verdade porque é importante, mesmo quando a gente não consegue ir aos eventos, tem dentro da página do evento, que eu vou deixar aqui embaixo, tem um local com todos os expositores, ali você colocando o mouse, você consegue ver quais expositores estão lá, e eu te falo que assim, eu achei muita empresa bacana, muita empresa que eu não conhecia, muita empresa que realmente pode agregar e acrescentar pro nosso dia a dia, tá? Então é uma dica rápida e bem curtinha pra vocês, mas aproveitem, tá aqui ó, aqui embaixo o link, entra ali, vê os expositores, muito, muito bacana, um abraço pra todo mundo que eu encontrei hoje lá, pessoal, pessoal, é, tudo que foi visto e, inclusive até algumas pessoas que acompanham a gente, muito bacana mesmo, tá? Então, ó, galera, façam uma pesquisa, tem vários gators de pagamento, tem várias empresas de marketing pra você fazer pra sua loja virtual, tem, é, diversas empresas do segmento de marketplaces, então tá muito interessante, muito interessante mesmo, evento muito completo, evento muito organizado, tá certo? Então aproveita, às vezes não deu, não teve como ir, tudo bem, tá tranquilo, tá longe, mas aproveita, acessa o site, que lá tem muita, muita, muita opção, beleza? Um grande abraço pra vocês e até a próxima!